Em 15 de junho de 2019, teve bolo suficiente a satisfazer a fome de festa da população de Itajaí e comemorar os 159 anos de história da cidade. De acordo com a equipe responsável pelo bolo, foram necessários quase 8 mil ovos, 400 quilos de farinha e outros 400 quilos de açúcar para fabricar a guloseima, que resultaram em mais de 7 mil fatias. Além dessas que aguçaram a gula das pessoas na Avenida Beira Rio, as fatias também foram distribuídas em bairros e na zona rural do município. Além do doce, a festa também teve apresentações musicais, tudo para que os itajaíenses nascidos aqui, ou aqueles que para cá vieram por opção, pudessem expressar o tanto que gostam da sua cidade. Hoje está muito bom, as festas são muito boas. A vida toda é sua, a senhora morou aqui? Toda a vida. Nasci aqui e me criei aqui, né? Não vi a hora de vir embora para cá, daqui e fico a seguir. E o que o senhor mais gosta na cidade? Eu gosto do clima, das pessoas, das praias que são bem limpas, tudo, na verdade tudo, cidade maravilhosa. Das festas que tem na cidade, como teve a festa da Thayne ano passado, foi muito legal. Hoje é aniversário de quem? Tem o teatro, que eu gosto muito de ir. A Jairia, nossa linda cidade, que me acolheu, que me trouxe. E eu gosto da cidade em si, a cidade é bonita. O prefeito fez questão de, além de cortar o bolo, também entregar as fatias, como forma de dizer muito obrigado ao município e ao seu povo. Hoje é uma emoção especial, porque hoje é o dia de, é o dia principal de todo um mês de comemorações, porque hoje é o dia de aniversário da nossa querida cidade de Thayne. Hoje eles combinaram, o rio e o mar se combinaram hoje, para nessa hora da tarde aqui das comemorações, poder abençoar a cidade, cobrindo a cidade com essa névoa. Essa névoa vem do rio e vem do mar. É uma água santa, uma água benta, que benze, que protege a nossa cidade e que dá a energia, a força para o porto, para a pesca, para a construção naval, para toda a economia da nossa cidade e a força e a energia vital para o nosso povo. Obrigado.